Sexta-feira não teve vídeo, que se dane trouxa, já deixa o like, já deixa aquele valeu logo no início do vídeo vai Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Meu Deus, esqueci de QPF véi, vambora, vambora, já deixa aquele joinha, tá ligado, aquele joinha pra ajudar nós no projeto aí Tá ligado, aquele valeuzinho, dando aquela graninha Mano, eu montei um PC e o valor tá muito alto véi, cê é louco guys Sei nem se com a ajuda vai dar pra comprar, tá ligado véi, mas deixa o like, tá dando ruim aqui Tá dando ruim, tá dando ruim, caralho, tá dando ruim pra caralho, isso sim véi Tá, pô, tem uns caras lá armadão tio, deixa quieto, não vou não Já deixa aquele like, serve com a nova tia o sininho, vambora, é o seguinte É, ah, mas você é policial, você tem que ir lá e intervir Ah, caralho, cês são engraçados pra caralho véi Eu vou sair da minha moto de bom pra ir naquele banco, eu vou assim véi Tô tranquilinho, tem vários bancos e eu nem sei o que que eu vi, tá ligado véi Qualquer coisa eu vi um vultos ali véi Alguém perguntar alguma coisa É o seguinte, eu vou comprar um carro novo, tá ligado, eu vou comprar um carro novo Ah, mas por que, sabe, pra carro novo? Porque eu só tenho carro novo, mais ou menos, tá ligado Só que eu não posso comprar um carrão, por quê? Porque vai chamar muita atenção Então eu não posso comprar um carro que chama atenção, tá ligado? Então o que que eu vou fazer? Eu vou guardar minha moto aqui na concessionária, depois eu mando enviado pra minha casa Que eu vou comprar um carro novo, tio Hoje eu saio de carro novo e tem trouxa aqui, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó, ó trouxa lá Mano, esse trouxa é do vídeo de ontem, do extra, tá? Vídeo de ontem, cês lembram? Vídeo de ontem, que... Ih, eu tô com problema de coluna, mano Ixi, véi Meu Deus... Ai, 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 ai Ai, minhas costas, travei na moto Quer ajuda? Me ajuda, não, calma, 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 calma Acho que vai voltar ao normal, calma, calma Nossa, o que que é isso, véi? Se eu precisar de ajuda, eu acho que eu quero ir pra algum lugar Não, eu ia vir pegar um carro aqui também, véi Ah, tá Ai, minhas costas, mano, carai Cê é bom de coluna, véi? Eu posso Cê entende coluna? Mais ou menos Ai, calma aí, o que que tá dando, véi? Ah, eu acho que é essa parada que tá aqui nas minhas costas Calma aí, deixa eu ver Ah, calma aí Acho que é isso, pô Será? Aí, ó Ih, não é não Ixi É, mano, o que que deu com as minhas costas aqui, ó? Cê conhece, sabe o que que é? Eu tô igual um idoso aqui, travado, véi Ai, véi O que que é isso, mano? Como é que parou isso? Minhas costas tá doendo, eu acho, véi Ai, ai Eu não sei o que que é, véi Você tombou de moto, não? Não, pô, tava de moto, de boa, andando e... Ué, travou minhas costas, véi Ué Aí, aí, ó Voltei ao normal, ufa Valeu, valeu pela ajuda Se da bem que você é médico aí, véi Eita, pô, tirou, tirou O que que é isso? Tiro, véi Tiro é esse, mano? Tá, pô Ah, é Ah, é o clube de tiro aqui do lado, pô Tá brincando, meu louco Caralho, cabelão massa esse seu aí, véi Tá, no estilo, hein, mano? Tomou um soco no olho? Aí, deu uma tombada ali no... Ah, pode crer, deve ser isso aí, então, véi É Eu não ouvi porra nenhuma que esse trouxe falou, véi Mas é isso, mano Pode crer, mano Esse cabelo ali, olha aí, mano Tô pensando em botar um cabelo assim, véi Assim Pô, mano, vai no barbeiro ali, ó O barbeiro tem um barbeiro Pô, mano, ele corta bem, mano E essa cor aí é natural ou você tingiu? Então, essa cor aqui, ele misturou um rosa com vermelho, tá ligado? Caralho, um rosa com vermelho fica prata? É Aí, é porque o cara é mágico, mano Eita, porra, aí sim, véi Pode crer, mano Valeu pela dica aí, mano O cara aí Tamo junto É, nós, caraca, tá testando o carro ali, véi Bonito carro ali É, é bonito Não temos nada, não, ó Ó Ó Opa Valeu Eu, mãe Vou ali dentro ali, valeu, irmão Valeu pela ajuda aí nas costas aí Tamo junto, tamo junto Valeu Ué, quer entrar? Cadê a porta, véi? Caraca, que carro da porra, véi Seguinte, eu pegar o carro aqui e já volto, mano Eu quero mostrar pra vocês, caramba, calma Que que é esse idiota, mano Calmei, 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 véi Sem furar fila aí Rapidão, só vou olhar o valor do carro aqui Ah, ô, Corcona Ah Aí, deixa eu te perguntar Tá querendo um, um, um Tá querendo um Fusca, não? Fim, é Fusca? É Quanto tá querendo um Fusca? 15 mil Porra, é 15 mil? É uma moda de ouro, você botou? Oi, não É que na, aqui ele tá 20 Ué, paga o 10, véi Você já usou? Fechou Fechou, 10 Mas o que que tem nesse Fusca? Pô, mano Pega lá, pega lá Qualquer coisa eu ia comprar um carro, já compro um Fusca já Ele é viado Ele é viado Porra, mas esse Fusca aí tá surrado, hein, véi Tá nada, tá inteiro Tá metendo louco, hein, mano Ah, tá inteiro Caralho, agora eu pago 5, véi Tá, tá bom 5, tá bom 5, tá bom 5, 5, 5, no Fusca? 5, tá bom, tá bom 5, 5, no Fusca? Tá bom, tá bom 5, 5, 5 Demorou, demorou Tio, vou ver aqui Calma aí, mano Como é que a gente vai fazer essa transição? Porque eu tenho que pegar dinheiro, né Pode crer, pode crer Guarda aí, guarda aí Cuidado, pô Seu carro agora não É meu, pô Calma aí Vou comprar é porra nenhuma Vai ficar igual um palhaço esperando Quer ver, ó Olha a tática Olha a tática de quem é trouxa Vou comprar o carro aqui e já volto Calma aí, ó Ele vai ficar esperando Achando que eu vou comprar Se ligue Eu vou deixar esse cara esperando Botê Pra mofar, véi Esse arrombado Calma Aê, comprei, mano Caralho, gastei uma nota agora no carro, véi 490, fi Foi uma grana, hein, mano Foi uma grana, tio É Mas o carro é bonito, tá ligado? Qual é? Ah, eu também não sei Eu sei que eu comprei, tio Deixa eu dar uma olhada aqui Ele na foto parecia diferenciado, véi Eu gosto de carro diferente Deixa eu dar uma olhada aqui Já vem que eu tenho que pagar taxa Puta que pariu Eu acho que eles estão tendo que trazer de caminhão Cegonha pra cá Que até agora nada, tá ligado? Vou esperar um pouco aí Talvez a cegonha tá chegando aí Vou ficar com o meu carro Os caras me vendem o carro Tá lá no papelzinho Agora o dono me fala que não tem o carro Ó as ideias Oxi Como assim? Ué, não entendi não Pessoal que tinha um carro ali dentro Comprei e agora foi meu dinheiro embora E aí? Nossa Você é advogado, irmão? Eu não Porra, vira advogado aí Me ajuda aí Nossa senhora Você não sabe nada de advocacia? Sei nada, mano Caralho Não sabe nem quanto que é um quilo de peça Esse aqui polícia é do bem, tá ligado? Ué? Porra, mas isso aí Vai ser meio tão louco Tá sabendo pra caralho já então Puta merda É agora Agora eu vou ter que Pegar o outro carro, porra Aí o Fusca dá uma marchada de peça, né? Porra, aí Tá vendo? Tudo era pra ter comprado só o Fusca Essa desgrama, velho Porra do caralho Agora eu vou olhar o outro carro ali Calma aí Eu vou pegar o meu dinheiro Como sou burro Aí, agora sim Troquei por outro carro Troquei por outro carro, hein? Aí sim Tive que querer, mas eu falei que eu quero um carro alto, tá ligado? Falaram que me deram Botaram um carro aqui Agora eu sou inicio Vamos ver, hein? Se falhar na missão de novo Eu vou pegar toda a minha grana de volta Vamos ver Eita, porra Aí sim É isso aí, caralho Olha esse carrão, velho Nossa Tá, porra Você já andou com esse carro aí? Nunca, velho Entra aí, entra aí, entra aí Tá, caralho Tem arma aí não, né, porra Não, eu tenho nada Pode crer, sei lá Olha isso, velho Caralho, mano Esse carro é sinistro, hein, velho O carrinho tá sinistro, hein Ih, seu carro, você guardou, seu carro? Eu não guardei nada Mas tá ali Ué, ué, ué Tem que saber, então, mano Eu vou lá pra cima, lá Lá na minha câmera Tá, tá suado Eu vou lá, então Tô com fusca também Qualquer coisa Se quiser comprar, me errei Tá de crer Eu vou ver esse fusca ainda Calma aí Caralho, o carrinho corre, mano Ó Caralho, a massa, mano Que isso, velho Pô, gostei dos rodão, mano Olha isso Diferenciado, velho E será que aqueles mecânicos Bulls, sabe mexer no carro desse, velho? Sei lá, mano Caralho, tamanhozão Da sua roda, velho É fantasma, gigante Aí sim valeu uns 490 mil, hein, velho Caralho Tu é bandido? Eu não, senhor Pode crer Achei que você era bandido Não, longe disso Todo mundo da cidade é bandido? Não, eu não sei não Pode crer Eu tô tentando cortar alguma coisa aí Acho que o irmão dele tá falando no fundo, galera O microfone dele Aí, aí, tamara, tamara, mano Tem uns caras ali Pô, não tem mecânico? Ah, não, velho Tá de sacanagem Cadê o mecânico, velho? Tinha um cabeludinho aqui, mais cedo Cadê o mecânico? Caralho, que louco Eu virando a roda ali Olha lá a paradinha Como é que fica, velho Até eu parar da roda Continua girando Olha aí, velho Aí, aí, aí Ah, mano Ela fica trocando, né? Aí, ó Ah, que porra Os mecânico meteram o pé Depois eu trago esse trouxa aí, velho Vou deixar o C.I.L. aí na garagem Já é, já é E o Fusca? Então, o Fusca Vou dar uma olhada aí nesse Fusca, mano Depois eu vou ver isso aí, velho Que agora Agora a gente vai tomar uma quadrada De certeza Não, pô, também esse cara aqui, mano É o tamanho quadrado A certeza, velho Vou dar uma acelerada, quer ver? Olha se o mecânico tá por aqui, calma aí O mecânico tá aí O mecânico tá aí Não tá, não tá aí Olha lá, cara Vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano Eu vou voltar pra mexer nessa parada aqui, mano Essa polícia tá voltando de novo, velho Eita que pare, ó Bom dia Bom dia Daqui a pouco eu vou me jogar fora da pista aqui Ué, tio, carro doido O que é? Olha o tamanho da roda desse carro É, mas você tem uma roda grande assim também? Você tem uma roda grande assim também? Ah, não sei Você não sabe não, pô Se você tiver sua roda desse tamanho, você ia saber, pô Não sei Pode crer, pode crer Agora se você tiver com a roda do meu carro Ah, tá Pode crer, valeu aí, rapaziada Valeu, valeu O que que é? A roda é maior que o carro, mano Isso mexe mesmo, ó Entendi E quanto foi esse carro aí, mano? Cara, os caras fizeram por quatro milhão e meio, velho Quatro milhão e meio? Tá porra Brincadeira, brincadeira Eu comprei leilão 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 Não, mas eu comprei um desse aqui só que não sei o da garagem, tá ligado? Esse cara foi white Pô, aí é osso, velho Deixa eu perguntar, você sabe mexer nesse tipo de carro aí? Puta, esse mecânico, cara Vai logo, trouxa Mexe no meu carro logo Para de palhaço do caralho, velho Tá porra Caralho Se tinha amortecedor no carro, já era E aí, você sabe mexer nesse carro aí? Oi, mexer nele? Sei Você quer mexer no quê nele aí? Então Queria mexer em tudo que tinha como mexer nele, entendeu? Menos a roda Gente, cara Você tem que estar com as peças aí? Hum, tem que comprar as peças? Tô sendo nutricionado, cara Meu caminhão acabou ontem as peças Tem que encher lá E o pessoal aqui do lado tá ali, tá vendendo? Não tá também O pessoal faz uns dois meses aí que eu apareci Aí tô de brincadeira, pô Aí lascou Mas vocês têm alguma estética pra você, pode ser? Tem o quê? Alguma estética Estética, você consegue mexer na pintura? Vou verificar se tem E você consegue também botar esse vidro pretão? O preto eu consigo botar no vidro, sim Então vamos lá, vamos lá, deixa eu dar uma olhada Aí mecânico, depois você dá uma consertada no Fusca ali Que eu acabo de dar mais Ih, tá valendo 3 mil agora, hein Tá não aí, tô falando É que quando eu tô aí, ele sabe que sou eu, tá ligado? Aí ele mete esse louco aí Vamos ver aqui, cara Vamos ver se ele consegue deixar o vidro todo escuro Calma aí É, pô, tem que ter carro top, né, mano? Boa Cidade Itaússu, velho Os caras podem ver um carrinho que quer soltar esse caralho Acho que esse aí não chama muita atenção, não, né? Não, não, tá pouca coisa Pode crer, pode crer Aí sim, hein? Valeu, valeu, meca É nóis Vamos embora Caralho, tem pra subir e diferenciar do lugar, velho Aí sim, agora o carrinho ficou louco, hein, mano? Pô, tá sem as peças aí pra deixar o carro rapidão, tá ligado? Nossa, olha isso aqui, velho Que isso, mano Caralho, foi o melhor carro que eu comprei, eu acho, velho Olha esse Dodge Ram, velho Puta que pariu, mano Agora sim, guys Eu vou dar um cortezinho aqui Mano, eu não vou levar esse carro pro exército, não, tá louco, filho? Depois alguém vê e tira foto Ah, aquele cara do exército, caralho Ainda mais que mostra a minha placa aqui atrás, filho Vambora, vambora Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, velho Se liga, se liga, o bisão enxergando Se liga, se liga, ó Ó, só tô dando uma aquecidinha aqui, pá Vamos ver, vamos ver quem é esse idiota aqui Opa, fala aí, cabo Bom dia Bom dia Cabo Gabriel se apresentando Apresentado, cabo Já tá me atrapalhando já, hein, cabo Ó, dá licença aqui Que isso, apaga 10 aí, vai, cabo Quase fez eu dar um tiro em você aí, pô Ficou na minha frente, vai Conta alta, eu não tô ouvindo não, hein Zero Um Aí, vai Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Quatro Dez Isso De pé é um, dois Isso aí Tava alongando aí, seu Eu achei que você não tava Tava alongando, tava alongando Você puxou esse carro aí? Não, não Eu cheguei agora ali Quem é que tá dentro daquele carro ali? Não sei lhe informar Vamos ver quem tá ali dentro ali Tem meia outra parada aí Não sei quem é Tá atorando aí dentro aí, ô Tá atorando Você tá vendo, né? É, eu tô vendo Tá atorando aí, rapaz, tá atorando? Tá dentro da viatura aí, se entra alguém aí, já era, né? Depender de você aí, né? Quem é? Quem é? Que cabo que é? Tem que ser cabo, não possível que tu seja o sargento bizonho. Cabo Shelby se apresentado, senhor. Cabo Shelby, é isso aí. Que isso, Cabo Shelby? Você é sinistro, hein? Você atravessou até a grade aí. Entendi, entendi. Apaga 20 aí, vai. Só porque você tem que ficar dormindo dentro do carro aí, vai. Isso, paga no meio da rua mesmo, isso. Não tô ouvindo não, hein? 2, 3. Isso aí, vai. Mais alto, mais alto. 9, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O cara dormindo dentro da parada, essas ideias. 7, 8, 9. De pé, 1, 2. 3, 4. Boa, boa. Tranquilo, tranquilo. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Chega aqui, chega aqui, Cabo. Perto. Ah, tá atorando também esse Cabo? É eu também, senhor. É, chega perto aqui. Ah, sim, sei que era só ele. O que que tem de errado nele? No Cabo aqui? Eu já tô vendo já. Ah, tá. Sei que era só eu que tô vendo a coisa errada, né? Não, também tô vendo. Ele tem que pagar mais 50? Acho que seria o mínimo, né? O mínimo, né? Vamos lá, Cabo. Quem te autorizou pegar essa arma aí no seu peito? Ninguém, senhor. Ninguém, né? Então o que você tá fazendo com essa parafal? Tive que virar sargento pra usar parafal. Você já tá de cabo usando? Tá me tirando? Negativo, senhor. Vai lá em cima, lá. Tira essa arma aí. Antes você toma a cadeia por isso aí, vai. Ah, brincadeira. Tá dormindo com uma parafal dentro do carro ainda. Né? Cara, eu vou fazer um treinozinho com esses caras aqui. A gente vai perguntar se é piloto? Não, eu gosto mais de modular. Gosto de modular, né? O outro lá é piloto, né? Quem tava de piloto aí? É, o Cabo e Cheve. Correto, correto. Vou pegar ele agora. Vamos ver se ele é bom mesmo. Tranquilo. A gente fez um teste. É 30 segundos pra ir lá e voltar rápido. Você demorou 2 minutos. Você tá me devendo mais 30 já. Vamos lá. Já que você é piloto aí, tava dormindo. Entra no carro aqui os dois. Chega aí. Vamos fazer um teste com você aqui. Vem cá. Vamos ver se você é piloto mesmo. Tá vendo? Ah, sim, sim, sim. Pra esquerda ali, reto. Olha o que eu vou fazer, ó. Você vai ter que passar, mas não pode encostar o pneu em cima dela. Tá vendo? Ó. Só a roda da frente. Só a roda da frente. A de trás não tem o que fazer. Mas tá vendo o que eu tô fazendo? Tô desviando dela, ó. E tem que fazer rápido. Quero ver se você é bom nisso aqui, entendeu? Vai até o final, ó. Sem encostar, ó. Acelera. Tá entendendo? Posto. Vai lá. Vou deixar você pegar a P1 agora. Ah, a outra meia turma que eu tava ali, senhor? Não, faz essa aqui. Isso aqui. Eu tenho essa. Não sei como que ela é. É a mesma coisa. Tem motor aí, tem marcha, tem volante. Vai lá. Pega a P1 aí. Vou ver se o cara é bom, guys. Vamos ver. Vamos ver. Calma, eu tô metendo o louco nele. Vai. Vai lá, hein. Vai indo. Passou por cima de uma, duas, três, quatro. Minha mãe. Coordenação não tá em dia não, hein. Deve ser que você fica dormindo muito, né não? Não, senhor. Vai, vai. Tá acertando, vai. Quero rapidez, quero rapidez, quero rapidez. Vai, 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 vai. Ó, tá errando, tá errando, ó. Agilidade, 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 agilidade. Aí, é isso aí. Até hoje, eu também não tive essa aula, então eu não faço ideia. Porque até onde eu sei ali, é GTM. Eu falei GTM, o Silva pisou e já vem falar que tá errado. Eu lembro desse dia. Aí, aí eu não sei, entendeu? O Silva quando modulava e falava nos pés. Pode crer, pode crer. Mas não enrola não, você tá devendo 80 aí já. Vai, 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 vai pagando 80 falando, ó. Mas isso aqui, né? Já, você esqueça já. Vai, vai pagando 80 aí, vai. O Silva falava primeiro o esquadrão de motocicletas do primeiro MPR. Deixa eu contar isso, né? Deixa eu contar isso. Entendi, entendi. Silva é bizonho também, né? Tá tranquilo, guys. Eu vou dar um corte aqui e já volto. Esse trouxa vai ficar pagando 80 aqui, ó. Dormiu e demorou pegar arma. É isso aí, irmão. Tem que dar lá esses caras aqui que já estão me metendo louco já, tio. Dormindo aí na porra da viatura. Eita, porra. Permissão pra apresentar a ordem. Vamos ver aqui. Vamos ver a ordem. Vamos apresentar a tropa. Vamos ver o que vai dar isso aqui, guys. Vem pedir pra reunir aqui, pá. Vamos lá, o senhor diz o quê? Não lembro, senhor. Vai botar posição de sentido. Não lembra. Você comanda a ordem, seu agrupamento, posição de sentido. Fuziu na mão. É isso aí, porra. Pelotão sentido. Pelotão. Você acha que eu sou bosta, caralho? Você, você. Você comanda o seu agrupamento, posição de sentido. Exato. Exatamente. O senhor tem que dar a ordem primeiro, sargento. Do cobrir. Por quê? Porque olha só a farofa que tá. Quem que é esse guerreiro aqui? O da Silva. Tá vendo? Ele tá um pouco desaniado. Se tivesse o cobrir aí, o senhor conseguiria... Descansando o quê, ô seu gado do caralho? Tá de boa aqui, véi. Senhorice, descansar. O da Silva é o único que não faz nada. Guerreiro, lá da esquerda, da frente, é o único que só vai ajudar. Não é, porque eu não posso, tá ligado, cara? Ficar do meu braço. Ficar do meu braço. Ficar do lado aí, da Silva, vai. Um pouquinho pro lado. Estão colocando um grupamento em forma, guerreiro. Atrapalha não. Mais pra frente, mais pra frente um pouquinho o cabo. Aí, agora sim, agora sim, ó. Todo sincronizado no raio do E-B, tá? Mais um pouquinho. Um pouquinho é o caralho, porra. Pro lado, assim, ó. Ah, porra, vai logo, tira esse dedo de mim, ô seu troço. Ih, que isso? Vai com esse dedo aí, ô Silva. Fazendo cócega aí, Silva. Tá dormindo? Quem é esse aqui, Dioculo? Eu, senhor. Ô, senhor. Porra, tá dormindo? Silva, não é pra você encostar, se você ficar numa distância aí, entendeu? Ô, Silva, tu tá querendo cheirar o pescoço da Silva aí? Tá botando o dedo debaixo do nosso vácuo aqui, toda hora. Eu posso pegar uma bolinha aqui atrás. Afasta mais um pouco. Que isso, porra? Não podera, guerreiro. Caralho. Ô, Silva. Tá apontando o dedo pra quem, Silva? Bota esse braço pra frente aí, vai. Pronto, porra. Você pode pedir permissão pra ele aí, tá? Olha isso, véi. Que que esse bicho tá fazendo, bicho bizonho, véi? Olha isso. Tem permissão. Meu Deus, mano. Fica atrás da cabo aí, ó. Que que esse Silva tá fazendo, véi? O Raidu tá cheiroso aí? Ou bizonho? Não sei. O outro colado no Raidu. Então ele tá cheirando mal. É, Silva. Pode chegar mais pra frente, isso. Hein? Nossa, o guerreiro é oito ou oitenta e não é... Meu Deus, véi. Aê, Silva. Tô todo errado, ó. Tô todo errado, Silva. Meu Deus do céu, véi. Hã? 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 Olha quem tá querendo falar de fila. Bicho, o mais bizonho que tem. Olha ali. Hã? Hã? Tô olhando. Bona preta mais trouxa que eu já vi, véi. Quer falar que a fila tá torta. Minha mãe do céu, véi. Caralho, esse cara vai ficar apontando o dedo pra mim, pô? Eu vou quebrar esse dedo, hein, sou trouxa do caralho. Pô, tira esse dedo daí, caralho. Só tô verificando isso. É, verifica aí, verifica aí. Ih, pergunso eu vou apresentar a tropa, senhor. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai ser a apresentação, hein. Ó. Segundo o sargento Oliveira, apresentando agrupamento do EB em forma, senhor. E a alteração? Poxa, eu vou apresentado. E a alteração? Ih! Tem a alteração pra caralho, só tem nós aqui, pô. Tá de brincadeira, tio. Senhores. Ó, vamos ver o que vai dar hoje. Hoje teremos treinamento, certo? Iiii, treinamento de invasão. Ué? Alguma dúvida? Não sei. Não sei. Então tá bom, guerreiros. A explicação é o seguinte. Cobriremos o perímetro de entrada, apenas da entrada principal do EB, aquela direção. Certo? Cobriremos somente esse espaço. Por quê? Porque tem alteração, tá faltando o guerreiro e nós, com o efetivo completo, iremos fazer o treinamento completo, certo? Que cobre todo o perímetro do EB. Então hoje treinaremos somente a entrada principal. Então, grupamento é o meu comando. Grupamento... Desculpa! Sempre alguém tora, né? Tá. Grupamento à vontade. O seguinte, senhores, a gente vai cobrir a área principal. Como vai funcionar? A equipe de invasores vai se constituir comigo, o aspirante Lima, o sargento Oliveira, deixa eu ver um voluntário aqui, o sargento Hernandes, sai de forma, vem cá. A nossa equipe só seremos quatro invasores. Missão, entrar à torre do EB. Ah, isso tem a missão de entrar lá dentro, ó. Não deixar os invasores chegarem até a torre. Entendi. Né? Ficou alguma dúvida aí, guerreiros? Não sei o senhor. Não é a vontade, tá? Vocês podem movimentar. O superior dos senhores é o sargento... Não é mais. O sargento Fantasma, tá? Passei o comando pro sargento Souza. Tá bom, velho? Obtiei o comando. Ah, a gente morreu já, já morreu, já morreu. Ah, já acabou esse treinamento, já, já acabou, tá? Vocês ganharam, já invadiram. Tem que ajudar o Souza, com a melhor defesa possível. O outro guerreiro também. Tá bom, já entendi, guys. A gente vai ter que defender esse quartel aqui deles, tá ligado? Não pode deixar eles invadirem. Vamos lá, vamos lá, guys. Vamos lá, tem uma reuniãozinha lá em cima lá. Vamos fazer uma estratégiazinha pra defender o local e eu já volto com vocês. Eu tenho uma dica aqui. É que o resto tem um grau de... Tornar uma pessoa, uma pessoa pra olhar. Só olhar e ficar falando no rádio pra gente aonde que estão as pessoas, entendeu? Ela vai ficar no ponto alto e vai ficar escondida. E ela vai ficar olhando aonde que as pessoas estão avançando. Que isso também já adianta pro pessoal que já tá posicionado. Nessa questão do da Silva, continuando, acho que o melhor campo de visão de todo o quartel seria a Torre da Fábio, né? Que a gente tem permissão pra... Só que aí você... Só que vocês não estão entendendo. Eles vão vir pela entrada principal. Então não tem como ir em outro lugar. Tem uma torre aqui embaixo da gente, aqui na esquerda, que dá pra subir nela. Dá pra ficar lá em cima. É, vamos subir pela torre e também tem uma portão aqui por trás. Não, não é aqui. Não é aqui. Lá fora dá pra gente ficar no lugar alto que dá até pra atirar de lá. Eu concordo. Só que aí, o guerreiro que vai falar, fazer essa medida, ele não vai sozinho. Ele vai com... É, pode ir, então. Pode ser. Entendeu? Carai, que estratégia de merda. A gente vai perder isso aqui ainda, velho. No caso aqui, a gente só tá tendo um aquecimento básico. Aquecimento básico. Quais as ideias, mano? Com o treinamento do general. Entendeu? Bora, vambora, então. Desfardamento é porque pode ter a chance de ter um civico, então não atira não. Tá, quem não tiver com uma roupa parecida com essa, não atire. Sim, senhor. Sim, senhor. Toma cuidado aí. Eita, porra, olha os caras que a gente vai ter que meter bala, hein? É agora, hein, tio. É agora. Agora eu vou meter bala nesse trouxa aí, gado do caralho. Bora, erradou. Bora, erradou. Vamos subir isso aqui. Agora o que sobe é aqui, né? Não faço nem ideia como é que... Aqui, 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 chega, aqui, aqui. Dá pra subir aqui, é exato. Vem. Vambora. Vou subir, vou subir, guys. Caralho, tem como subir de boa aqui, velho? Dá, ó. Dá pra ficar no primeiro andar, ó. Aí, então. Ó, dá até pra ficar no primeiro andar, se você quiser, ó. Quiser trocar uma bala, mas aqui, ó. Dá pra se esconder aqui atrás, ó. Se liga, ó. Pode ficar aqui por trás, aqui, e ir olhando, ó, também, ó. Show, show. Beleza, mas vamos lá pra cima, lá, que nosso negócio é olhar lá, agora. Não, pera. Agora subir lá pra cima e desce, né? Na hora do... Não, não, não. A gente vai ficar olhando lá de cima, vamos lá. Lá de cima a gente tem uma visão melhor. É, o segundo andar, tem que ter um andar pessoal, né? Só que eu acho que é tempo pra... É, disparo... Mas é por causa que aqui, aqui a gente vai ter uma visão muito boa. É, trocar daqui não dá, não. Cuidado, hein, Caio. Todo mundo em posição. Quero ver isso pra descer, quero ver isso pra descer, não. Não, pra descer eu já tenho um plano já. Você trouxe o paraquedas, né? Vocês vão ser o nosso usuário. Tomei os caras arranjando os paraquedas, né? Mas aí que tá, tem que ter estratégia. Chega aí. Ó, já vou falar a nossa estratégia aqui, é o seguinte, ó. Viu que a situação ficou ruim, a gente vai tirar todos os nossos armamentos, vai equipar o paraquedas e vai equipar uma pistola, entendeu? Uma pistola. Aí depois a gente vai chegar ali e vai se jogar nessa direção aqui, ó. Ou nessa direção reta, ou parrua aqui, entendeu? Aqui pra trás. É, eu acho melhor pra ir. Então, é, pode ser. Mas dependendo se a gente ver os caras de costas, a gente pode tentar pegar ele por trás. E uma dica, uma dica. Já fiz uns testes aí. Dá pra dar tiro de pistola do paraquedas. Só tem mira, viu? E tá, mas dá, mas dá. Você sabe. Vamos tentar. A gente não é mais paraquedista ainda, mas é treinamento, vamos tentar, né? Vamos lá. Estamos em posição, senhor. Boa, Steve, você tá ciente do perímetro, né? Você explicou, né? Até os dois... Sim, em volta das duas torres, né? Certo. Daquelas duas torres e daquelas duas coisas lá redondas, sabe? Aquele é o perímetro, então a gente pode adentrar por todo esse... Não se preocupe com a retaguarda da pista, essas coisas aí não. Tá, eles não estão ouvindo. Sargento, tá vendo esses dois... Sabe aonde vocês botaram dois blindados? Tiro. Na direita... Atrás dela tem dois lugares gigantes ali, redondos, altos ali, ó. Um lugar, tipo um lugar para guardar alguma coisa ali, tipo um moinho. Positivo. Positivo. Tem como subir lá, tem como subir lá, tem que botar gente lá em cima, que é o melhor local que tem, para olhar de frente para a entrada ali. Positivo, positivo. Vígulo se aproximando da entrada, hein? Tá fazendo zigue-zague, tá passando pela parte de trás aqui, hein? Parte de trás aqui da base. Positivo, positivo. Acabou, tá parando, tá parando. Deu ré, tá dando ré. Ele tá rodeando aqui, ó, a entrada, hein? Calma aí, que ele não entrou ainda não. Tá, acho que ele vai entrar agora, hein? Ele tá indo lá na parte do aquário, hein? Parte do aquário, ó. Tá passando lá agora. Tem no visual. Ele tá pegando informação, guys, ó. Pegou informação. Tá na frente da entrada. Entrada é bem. Entrou, entrou. Tá passando perto dos blindados agora, ó. Eita, porra. Tá aí, tá aí. Aqui não dá para a gente acertar, não. Não adianta atirar, ó. Não adianta atirar porque daqui a minha perda. Fogo rasga? É. Se você tiver visão... É não, porque quem entrar, dá para parar. Silva, Sanches... Senhores, informação aí de baixo. Ó, tem dois lá de fora. Dois lá de fora. Dois lá de fora. Eles estão atrás de uma casinha antes de entrar na base. Sanches, Silva, responde. Tá no rádio, responde. Vamos avançar. Meu Deus, os caras já caíram já, véi. Não tô acreditando. Lá onde? Dá cobertura que eu vou junto com o Sargento William. Tem dois lá de fora ainda, hein. Caralho. Aí é osso, hein, mano. Os caras... Já cima. A gente da frente já foi. Visual. Não tem visual ainda. O da frente foi eliminado? Ou sou... Porque entrou com o carro. Foi. Pega a guarita aqui do outro lado da rua. Positiva. Lá onde? Lá na caixa... Lá no aquário tem dois, tá? Na aquário. Os que estão perto ali da torre. Vocês têm visão de alguém ali? Porra aí é osso, véi. Ninguém passa a calma. Tá no rádio, né? Ó, na entrada, na entrada. Tô vendo um na entrada aí. Já passou já da guarita. Tá atrás da casinha, atrás da casinha. Tem três, tem três lá. Tem três. Rápido. Senhores, é sinal de vida. Quem tá aí? Tem um tentando dar a volta. Tem um tentando dar a volta. Todo mundo tá no rádio 399? Quer ver que os outros estão lá na rádio 400? Tão na 400 ou na 399, senhores? É 399, mas eu acho que falaram 4x100. Vamos pra todo mundo 399. Todo mundo 399. É, mas não adianta aí. São na 400 ou não é difícil. Tá metendo o louco, porra. Vamos pro sargento lá. Sargento, cuidado aí. Cuidado aí, onde você tá correndo aí. Tem três aí. Cuidado, cuidado. Tô vendo um na mão aí. Tem, tem três aí, senhor. Você tá sozinho aí. Mas aqui a gente não consegue atirar neles, né? Não adianta, não adianta. Tô vendo lá. Lá atrás lá, tá vendo lá? Lá atrás do azul. Tem um aqui embaixo da entrada. Senhor, cuidado. Tem um colado na parede da entrada aí. Cuidado, hein? Tá indo na porta aí, na portaria. É, eles tão mais na entrada mesmo. Isso aí. Dá pra gente pular aqui e já caiu direto. Muita tempo, tá vendo esse mexer ali com isso. Então, olha aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó. Dá pra gente pular por aqui e dar a volta, entendeu? Será? Por aqui, ó. Aqui, ó. Traz aqui, ó. Pra eles não verem, ó. Pular por aqui e sair correndo por trás. Vai ali pra grade, entendeu? Ó, tem um lá de fora. Vai falando no rádio. Tem um lá de fora. Tem um do lá de fora. Ele tá na portaria, só que do outro lado. Na portaria e do outro lado. Tem um quase dentro. Atrás da casinha. Tem um perto do blindado. Blindado, blindado. Tem um no blindado. Tem um no blindado. Lá, honesto, tem um na sua frente. Nossa, se deixou o blindado aberto, já era, tá? O que tá aberto aí. Pega a proteção aí, senhor. Tá bom. Nossa, aí não é um bom local pra pegar proteção, não, sargento. Fala com ele. Ele tá perto do tanque. Não tá saindo lá fora. Eu não vou conseguir correr. Não vou conseguir correr. Senhor, tem um na sua... Sua direita, senhor. Sua direita, senhor. Sua direita, senhor. Aí já, galera, caiu. Acho que foi lá onde caiu ali. É melhor a gente ir logo. Você já tem que descer. Vai fazer o negócio, então? Vai, tira, tira o colete. Tira as armas aí. Possivelmente deve ter atrás de blindado. Eu vou ficar só com o colete, tá? Só com o negócio, tá? Com o que? A pistola? Não, não, não. Só com o... Tá, tá, tá. Com paraquedas. A gente vai pro lado aqui. E vão tentar pegar pelas costas, tá? E vai de pra trás da gásia. Olha aqui, vão pular aqui, ó. E aqui a gente vai pela direita, entendeu? Sim, mas então... A gente vai pra direita. Vai sair da base ou não? Pô, então. A intenção é essa, né? A gente tenta pegar isso por trás. Vambora. Porque a base já... Vão tentar surpreender. Eu acho que... Por aqui é melhor? Vambora, vambora. Tá, treino. Vão pula. Vou ter equipei. 3, 2, 1, vai. Eu quero que ninguém vê. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Eu vou cair! Isso, isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Visual? Vamos equipar, vamos equipar, vamos equipar. Vamos, 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 vamos. A gente tá avançando por trás, hein? A gente pode pegar blindado? Shelby, Gabriel. Vem Raidu, vem Raidu. Oi, tô na escuta. O Raidu tá demorando pra caralho, véi. Negativo, mas eu tô vendo o movimento... Raidu, Raidu, para, para de correr pra Raidu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui do meu lado, Raidu. Tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo. Fica parado, calma. Tem gente já por dentro, dentro daqueles bequinhos que passa só o carro, não tem? Aqueles bequinhos. Raidu, não anda, não anda, não anda, não anda que ele vai dar pra ouvir. Calma, vocês dois estão naquela posição ainda, olhando? Positivo, positivo. Tá, fica olhando aí. Calma, calma, calma. Vai pra esquerda, 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 esquerda. Vai, esquerda, esquerda. Estamos entrando pelas costas do quartel, positivo? Olha lá, Raidu, não correndo lá, lá. Não, tiro, não, tiro, não, tiro, não, tiro. Vem pra cá, Raidu. Tem uma situação de blindado, quer ser? Calma, calma, calma. Que porra, esse jato passando, mano? Já estão entrando no quartel, positivo? Raidu, na esquerda, calma. Não passou direita ali, senhores, direita. Reto do hangar ali, PSL? Raidu, atalho do blindado. Atalho do blindado. Entrou no blindado. Putz, putz. Veio um. Caiu, caiu um. Boa, boa. E o blindado, e o blindado? Porra, quem deixou o blindado ligado, aberto, mano? Quem deixou o blindado aberto? Putz, que pariu, velho. Carrego. Porra, e ferrou pra caralho, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Senhores, tem o que posto da Silva. Ele tá aqui rodeando a gente. Putz, que pariu. Printou esse aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Esse carro tá fechado, tá furado, tá furado, tá furado. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 que explodiu aqui, dá pra pular, ó. Vem, vem, vem. Aqui, dá pra pôr tiro. Aqui, na vossa costas aqui. Ai, caralho, que pôr é essa, velho? Tá, porra. Cochinha, ó, cochinha, ó. Na direita, direita, vai ter um, na direita. Aonde que tá esse da direita? Tem um aqui nas costas, quer ser? Adui, a gente vai ter que avançar e pegar aquele blindado que tá atravessado ali, tá vendo? Mas tem o nosso. Mas não, então, aí que tá. Deixaram o blindado aberto, pô, aí é osso. Mas não, mas tem o nosso, o nosso que tá lá, a gente pode... Mas tá muito longe. Eu acho, eu não acho muito, não. Mas a gente vai ter que passar perto dos caras, pô, a gente não sabe para os caras. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá, como é que a gente vai fazer aí? Vou ter que avançar ali, Raidu. Vou ter que fazer, pegar aquele blindado. Cara, a gente vai ter que arriscar, porque não tem, caminho tá muito aberto. Senhores, estamos querendo pegar esse blindado que tá atravessado aí na entrada, pô, tio. Só que precisamos de um covo, vocês têm alguma informação? Meu Deus, mano, esse jato passando do nada, velho. A gente conseguiu pegar ele. A gente tá nele, Raidu. Boa, 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 boa. Não lembra que vocês terem deixado isso aí, não, gente. Porra, aí fodeu pra caralho agora. O cara entrou no blindado. Caralho, volta, volta ali, volta ali, volta ali. Volta, volta, não pode ter que proteger isso aqui, pô. Volta ali, onde que tava? Volta ali, mano, volta. Volta lá na entrada. Não pode deixar os caras entrar, porra, é o objetivo. Portão? A entrada ali atrás, mano, da porra do negócio. Não pode deixar eles entrar aqui, não. E entrou, viu, da cega. Já entrou? Já entrou. Aí não, porra, não, mano. Eu vi, chefe. Ah, velho, vai, 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 tem que ir lá, não tem que fazer, não. Olha a escada, escada, escada. Tem que fugir a mim, cegado. Vem dois comigo, dois elevador, vai, vai, vai. Vai, 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 vai os seis aí, então, vai. Vamos com a escada aí. Melhor a gente deixar eles subir um pouco, hein. Olha o elevador desse tá vazio. Tem certeza que entrou? Ô, da Silva, eu vi, tipo, as postas ele tá ali em cima. Aí eu vi ele por baixo. Eu não entro há muito tempo aqui e eles vão acabar entrando agora. Eu creio que ele entrou, se era pra entrar então. Pô, você crê que entrou? Sim. Não tem aqui na frente? Imagina que tá... Limpa aí em cima aí, limpa aí. Porque ele não tem certeza, não. Calma, calma. Faz o seguinte. Tá aí em cima? Em cima. Vai, 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 vai. Tem em cima, tem em cima. Positivo, estamos subindo. Não dá pra pegar elevador, né? Não dá, né? Vou ter que... Melhor pra ver. Não, 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 não. Segura, segura, segura aí, segura aí. A gente vai fazer ao mesmo tempo. Caiu um, caiu um. Pegamos aqui na entrada. Estou chegando. Boa, boa. Calma, calma. Que isso, velho? Olha, senhores, fica dois aí que a gente vai cuidar da retaguarda, que é a CL. Senhores, tem mais um aí em cima? Daniel, Daniel, Daniel. Subindo no último andar, positivo? Tá, tem um cara que pegou blindado, hein? Esse blindado até agora eu não vi. É em cima? Batido. Batido. Eu acho que acabou já. Porque já deu o ponto. Mesmo ativou as bombas. Sério? Porra, aí é foda, mano. Só tinha um objetivo, vocês iam saber qual que era. E quebrou, porra. Posso sair, posso sair, acabou. Deixa eu levantar aqui. Porra, os caras ficam aqui e parece que tampou o ouvido, velho. Só tem um objetivo, entrar. Deixaram o cara entrar. Porra. Ele entrou lá, ele ficou lá em cima meia hora. Eu entendi isso, o pessoal não ouviu, mas... Só tinha um objetivo, não deixar entrar. Aí, deixaram entrar, demora três horas pra falar que entrou. E pior, é... Tem nem condição isso aí. Isso aí, viu, Guilherme. Agora... É só... Ó, Silva, Silva, ó. Eu nem sei, mas eu sei que foi você. Quem deixou aquele blindado aberto lá? O meu tranquei. O meu era o último. O seu trancou, né? O meu é o que tá tranquilo. Pô, eles fizemos um negócio certinho. Só que chegamos ali, o cara pega o blindado. Ele pegava os dois de costas. Dez minutos na torre, já. É, o Guilherme entrou na torre, velho. Eu não tô acreditando nisso. Mas é aí que tá, senhor. Botei dois caras ali em cima pra fazer isso. Só olhar isso. Não, a gente pulou por causa que a gente consegue... Tá pulou, mas você não viu o cara entrando ali? Foi muito... Mas o cara não dá pra ouvir, tem passo. Vamos ponderar. Tá errado, nós temos que aceitar o nosso erro. Porra, que estratégia também do caralho, velho. Tá doido? Bande de bicho burro, mano. Vambora. Raidor, tenho visão de três caras já, Raidor. Tô chegando aí. É só ajuda pra me pegar os três já. Tira essa água, pelo amor de Deus. Sai da... Não tem como acertar daqui, Raidor. Vamos, aperta. Tem um dando a volta aqui, Raidor. Tá, Raidor. Foi sentido agora. Tem lugar aqui, vai ter que trocar, Raidor. Vem. Não dá pra subir mais. Fica a pé mesmo, tá de boa. Me encontra... Aqui, Raidor. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê? Vai ser um lugarzinho pra gente ficar. Dá ré, dá ré, dá ré. Pode dar ré, pode dar ré. A gente vai ficar de frente agora, Raidor. Vai, pode dar ré, pode dar ré. Vai, pode dar ré. Dá, vira agora pra trás aí. Fica direita aí com o carro. Aqui? Isso, isso. A gente vai subir em cima na traseira, tá vendo ali? A gente vai ter que ficar lá em cima. Deixa esse carro aqui pra ninguém ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. A gente tem que dar um jeito de subir aqui. Tem como subir... Ah, dá, 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 aqui, 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 ó. Dá pra subir aqui, ó. Dá pra ajudar muito. É, sai. Só tem tudo. Calma aí, Raidor, Raidor. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma. Vem. Calma, calma. Cuidado de cair. Vem. Só dá uma pula. No! Calma. Vem pra cá, porra. Tem nada. Toma cuidado. Tem nada. Não tá conseguindo pular, mano. Tá em cada principal. Aí. Boa, boa. Ó, eu acho que dá pra ficar... Você pode ficar naquela esquerda lá, tá? Vou ficar aqui em cima aqui. É, vai lá, vai lá, vai lá. Cara, mano, não ficou gente lá em cima da onde que eu falei, quer ver? Pergunta. Quem está em cima do local que eu tinha informado? Shell. Não, do círculo ali que fica de frente pra entrada. Não é nós, não. Acho que ninguém é isso, cara. Ninguém, né? Melhor posição que tem, ninguém foi pra lá. Será que se ir pro estacionamento aqui atrás, tipo, do aquele cilindro verde ali, não dá pra pegar, não? Tô tendo vídeo aqui. Eu acho que a gente vai ter que trocar de lugar, Raidor. Eu vou pra lá, velho. Vamos lá? Vamos lá, então. Porque ali em cima tem que ter alguém. Lá de cima dá pra pegar eles. Ó, vem comigo, vem comigo, vem. Ih, como é que a gente vai descer aqui? Aqui, 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 aqui. Cuidado de eles verem você, hein? Ó, vem pra cá, vem pra cá. Estão lá no fundo do aquário. Vem, vem. Os caras podem dar a volta e querem entrar pela outra entrada. Eles podem entrar pela outra entrada, não, né? Retornando. Deixa eu subir aqui. Tá fora da entrada ali. Vem cá, vem cá. Não, tá sim. Vai, 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 vem. Sem visual. Vou subir, subir, subir. Digido. Caminhonete. Volta lá por trás do aquário lá. Os caras estão ali em cima e não avisam, mano. Eu perguntei duas vezes, vai dar raiva isso. Eu perguntei duas vezes, vai cortar ali. Puta que pariu, velho. Ah, não, mano. Senhor, eles estão aí no primeiro. Acho que vai invadir, hein? Cuidado, hein? Vai, Du. Tem um atrás, tem um nosso mira aqui, tá vendo? A caixa azul. Tem um entrou na... Quem pegou o blindado? Quem pegou o blindado? Deixou o blindado aberto. O que é que eu falei? Meu Deus do céu. Puta, que o... Porra, que bicho burro, mano. Não dá, velho. Não dá. Como que ele deixou entrarem no blindado? Ele tá ali. Eu tô vendo ele correndo. Ah, é foda, é foda. Você já fala, fala, mas parece que é burro, ouve. O Silva não vai falar nada, não? Ó, tá tirando os carros tudo da frente. Tem que acabar com esse blindado, não? Não dá, não dá. Tá, temos que descer então, proteger a entrada, não? Ó o blindado, tá os dois ali, tá os dois. Sai daí, sai daí, Du. Volta, 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 volta. Não, não vara, não vara, não vara. Tem um negócio de explodir ali, se você conseguir acertar. Ó, estou vindo aqui, estou vindo aqui, estou vindo aqui. Explode, explode o negócio aí embaixo. Nossa, os caras vão acertar ali. Vem, vem, Venda Silva. Porra, os bichos, nossa, não dá não, velho. Ah, caralho, velho. O preto lá. Os senhores têm certeza que ninguém entrou lá, né? Estão indo lá pro aquário. Acredito que sim, senhor. Quando eu tava aqui, eu não vi ninguém saindo do vento. Então desce ali, desce ali e bota aquele carro de novo ali. Sargento, não deixam os caras nas costas aí, sargento. Sargento Sanches. Oi. Olha as costas aí, senhor. Gente, o Raidu. Tem dois caras na frente. Tá, eu vi, eu vi, eu vi. Eles estão avançando. Sanches, tem um aqui atrás aqui, Sanches. O Raidu. Atingiram. Ficou com a munição. Ficou com a munição. Batida, batida. Um caiu, um caiu. Morto, morto, morto. Tipo... Virando... Tá, tô vendo, tô vendo. Passou lá no fundo. Olha lá, no fundo. Passou lá, lá, lá. Vamos lá, correndo. Ah, em cima, em cima. Em cima tem. Pegou o cara pelas costas, mano. Ficou ligeiro. Tem um em cima, em cima da torre, em cima da torre. Dois em cima da torre. Dois em cima da torre. Puta que pariu. O cara tá me acertando ali, velho. O cara tá me acertando lá, velho. O que é isso? Vem jogar. Me joguei. Puta que pariu. Como é que deixa o cara subir em cima de uma base, velho? Tem que parar. Tem, tem dois aqui. Pô, em cima do outro negócio. Tá, me avisa se o blindado se vem. Eu tô vendo o blindado, ele tá me vendo também. Eu sou meio na porta. Tá vivo ainda? Só tem eu. Não tem o que fazer, velho. Não tá, velho. O cara deixou uma porra de um blindado aberto, velho. Vai tomar no cego, na moral, velho. Acabar com essa porra logo aí, vai. Acaba com essa porra aí. Cadê o Silva? Você viu não tá o Silva? O que era o bizonho que tava aqui em cima? Não, eu quero... É, não sei, mas eu quero o Silva. Cadê ele? Subi a escada nas costas dele, não escutou. Não, não dá não, não dá não. Ó, eu botei duas mulas ali em cima, senhor. Falei, ó, só a função. Ouvi alguém bater na porcaria do carro, ou não tomar costas. Aconteceu duas coisas. O Silva, falei duas vezes. Não deixa o tanque aberto. As duas vezes que pegaram o tanque foi o cara do Silva. Cadê o Silva? Cadê ele? Tá lá em cima. Tá lá em cima, lá da tornava. Eu vou pegar o Silva. Você acha que eu não vou pegar ele? Ele tá se escondendo dentro daquele carro lá, ó. Ele tá se escondendo dentro daquele carro lá. Cara, você não vai correr não, tia. Você não vai correr não. Eu vou cair! Ô, Silva! Pô, fiquei na Rádio 400, que era antigo. Tá vendo, cara? Como é que ele é bizonho? Você tá vendo como é que ele é bizonho? Foi três vezes falado que era 399. Ele deixa esse tanque aberto ainda. Os meus eu tranquei, pô. Você trancou o que, Silva? Você era o único ali embaixo que não tinha comunicação. Deixou o cara entrar dentro do tanque. Três. Vai! O meu tava trancado. Vai, Silva! Tava trancado. Tá ponderando. O único bizonho que tava ali embaixo no tanque. Falar que o dele tá trancado. Não, eu tava atirando. Ele foi lá e pegou. Ele foi embora. Pô, mas ele também é bizonho, hein? Ele tá acelerando aqui. Você deixou o cara subir pelas suas costas, Linho. Não, é que eu tava cuidando do outro que tava ali, ó. Foi invadido, ó. Pessoal da coluna, se você quiser invadir, mano. Essa é a hora, mano. Só tem bicho burro, velho. Não dá, não. Não dá, não. Qual que é o papo, irmão? É o quê? Qual que é o papo? Então, tio, fala com o tio. Esse carro é de Bitcoin? Não, não. É de Coinbit. Coinbit. É uma moeda nova que tem ali na mecânica ali. Entendi, entendi. A cada cinco mexidas que você dá ali na mecânica, você ganha um cupom pra ganhar esse carro. Entendi, entendi. Tenta tomar uma pastilha aí, tá garoto. Demorou. Tá achando que eu tô com o bafo arrombado? Tá metendo o louco aí, hein? Ah, rara. Mete o louco. Pô, que isso, mano? Todo mundo fala com a minha voz. Mano, é o seguinte, ó. Eu tô armado já, velho. Vou voltando aqui, mano. Não esquece. Esquece aquilo ali, velho. Pô, que treinamento de bicho bizonho do caralho, velho. Na moral, velho. Deu até raiva aquela porcaria, velho. Botaram só merda pro meu lado. Aí do lado dele só os caras que sabem trocar tiros e sapassacal. Aí é osso, mano. Olha o bicho trouxa aqui. Vamos devagarzinho aqui, tranquilo, hein? E aí, irmão? Tá louco? Tô arrombado. Ele não viu a porra do carro, velho. É que o carro, tá ligado? Ninguém viu esse carro ainda, guys. Então eles têm que baixar, tá ligado? Vamos ver a reação dos caras com o carro. Calma aí. Tranquilo, irmão? Mexe no carro aí? Caralho, esses rodão aí, mano. É, sabe mexer nesse carro aí? É, mano, esse carro pega quanto? Pega 290 mil na reta. Tá, porra. Tô te perguntar aí, irmão. Consegue mexer nesse carrinho pra nós? Ah, a gente dá uma olhadinha aí, senhor. Mas uma olhada? Queria que você mexesse nele. Ah, eu mexo, porra. Você mexe nele? Mexe. Vou te passar umas paradas aqui, então. As peças você botar nele aí, demorou? Calma aí, segura aí. Você consegue segurar minha peça aí? Como aí? Consegue segurar minha peça aí? Ah, eu seguro com todo prazer. Aí sim, pô. Com as duas mãos que é muito grande, demorou? Com as duas mãos e se duvidar até com os pés. Ah, isso aí, pô. Aí, ó. Vai pegando aí, ó. Eu ganhei essas peças aqui, tá ligado? Do trouxa lá do tenente. Agora eu vou enviar pra ele aqui. Ele vai botar tudo no carro. Eu falei que equipar esse carro, mano. Não vou ficar só com essa ponturinha de idiota, não. Aí, consegue botar aí? Bora lá, bora lá. Sai de cima do carro aí, porra. Isso não é tapete, não. Ué, cadê o cara? Isso aí, sim. Vai lá, vai lá, vai lá. Exatamente, pô. Refrigerar o freio, tá ligado? Vai logo, deixa de ser trouxa. Mexe nesse troço aí logo. Porra. Então, seguinte. Taca as paradas aí. Eu tava querendo botar um verde cano nessa cor ainda, não? Nesse carro. Dá uma olhadinha aí, vê se fica massa. Valeu, irmão. Valeu, senhor. O carro ficou doido, hein? Cuidado pra não se perder com esse carro aí, hein? Tranquilo, tranquilo. Não tem como não. O carro não chama muita atenção, não. Que isso, porra. Abriu a parada aqui, tchau. Tô metendo no gol, pô. Olha aí, que massa, mano. Ficou sinistro. Vamos ver na reta. Quanto que pega esse carro? Ó. Carai, velho. Ficou sinistrão, hein, irmão? Ó. Que isso, velho. Eita, porra. Carai, velho. Nossa, ficou muito sinistro isso aqui, velho. Olha isso. Vamos encostar nos caras ali, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O pessoal troca os carros dele por isso aqui, velho. Pegou 409, velho. Ah, não, velho. Olha, é foda. O cara não sabe mexer com o carro, velho. Ô, louco. Pegou 409 na reta, velho. Ah, tá. Pode crer, mas tá de boa, tá de boa, pô. Volta, pô. Não é Uber, não, cara. Ah, só uma volta, mano. Ah, pô. Corre aí, dá volta em volta. Ah, isso é brincadeira. É a mesma coisa você ficar olhando de lá de fora e de dentro, pô. É, irmão, amizade que é da amizade, pô. É a amizade, pô. Nem nunca vi, pô. Bom, pessoal, voltando aqui é o seguinte, mano. Depois daquele excelente treinamento eu tive uma brilhante ideia. Qual que é a brilhante ideia? Que é a brilhante ideia a gente parar. A gente vai ter que voltar de novo, porque eu não botei a porra do cinto. Quase que eu me mato. Quase que eu me mato, tranquilinho. Calma, calma. Vou botar o cinto aqui. Pelo cara morrer, não. Ah, vamos ao contrário mesmo com esse dano. Vambora, hein. Vamos subir aqui. Qual porquê que eu vou pegar aqui, mano? Vocês viram aquele belo treinamento? Eu confio demais naqueles atiradores ali. Então, como eu vou atacar por céu, eu quero achar um local pra me sumir. Entendeu? Ah, como assim sumir? Ah, já sei que o país aqui, o Brasil, vai falar colombiano, tá ligado? Porque não é espanhol, né? Os caras falam colombiano. Olha a língua deles ali que eles inventaram. Quem só fala irmão, irmão, irmão. Só isso. Então, vamos achar uma estradinha que dê pra me pousar. Porque eu suma, tá ligado? Porque eu não quero ser capturado. Porque todo mundo vai ser. E você, uma dica que eu dou. Pula no mar, vai pra África. Vai nadando até a França. Eu sei lá, tio. Porque vai dar ruim. Vambora, vambora. Mano, é o seguinte, ó. Estradinhas. Que tipo de estradinha dá pra gente pousar? Porque é o seguinte. Não dá pra me pousar na porta de um negócio desse aqui de baixo. Tá vendo, ó? Um lugar de onde que pousa uma parada ali. Um avião normal, né? Eu queria achar uma estradinha que caiba esse bicho aqui, velho. Porque eu sou sinistro. Eu pouso onde é que eu quiser, tá ligado? Qualquer lugarzinho que tiver 5 metros aí, mano. Eu não consigo pousar, mano. Tá ligado? Porque aqui a parada é sinistra com o jato, mano. Então, eu vou lá bem baixinho. Tá vendo aquela pistinha ali, ó? A pistinha da esquerda, ela não é muito usada, tá ligado? Aquela pista da esquerda ali do Travel, ali embaixo ali, né? Aquela ali não é muito usada. E dá pra pousar ali. E eu vou pousar ali, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês que dá. Agora, será que tem alguma esconde? Aqui por trás das montanhas, velho? É isso que eu queria achar, mano. Porque eu não quero ser capturado, entendeu, velho? Vamos ver algum local. Ou a gente fazer algum prato com os colombianos também, né? Não? Antes de ser capturado. Sei lá, mano. O problema é que se eles conseguirem ganhar, eles vão pegar o caça deles e eu vim atrás. Então, tem que ter uma estratégia minha aqui, entendeu? Tem que ter uma estratégia. Pra onde eu posso fugir? Por que a pista do Travel aqui embaixo? Porque eu posso deixar já um carro garantido ali embaixo, quando eu tiver que ir pra guerra, tá ligado? Já deixo um carro escondido ali naquela garagezinha ali. Eu já pouso, já entro dentro dele. Eu vou tentar comprar um blindado, tá ligado? E vou sumir, tio. Ninguém nunca mais me vê, entendeu? Essa é a estratégia, filho. Porque, se não, a gente vai ser capturado. Vou virar aqui. Vou tirar o trem do imposto. Aí, 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 aí. Freio, 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 freio. Tá, rapaz, essa estradinha aqui é bem curtinha, hein, mano? Demorou pra frear, hein, filho? Então, tem que ser uma desse tamanho, mano, pra viajar. Ó, eu deixo o carro lá dentro, lá, tá ligado? Já era, ó. E aqui cabe, ó. Dá pra deixar escondidinho. Agora, vamos subir, essa porra aqui tem que subir, hein, mano? Vambora, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Tem que subir, tem que subir. Tem que subir, tem que subir. Meu Deus do céu, mano. É muito pequenininha essa estrada, véi. Nossa senhora, mano. Tô ferrado. Vai ter que ser essa daí, não existe outra por aqui, véi. Naquele estilo de estrada, véi. Tá, tá aí. Tá a estratégia. Deu merda, que eu sei que vai dar. A gente vai ali, pouso naquele lugar, pega o carro que eu vou deixar lá preparado, blindado. Eu só tenho que comprar um carro blindado. Aquele carrinho meu ali, já dá, eu acho. Dá não. Se eu blindar ele com aquele rodão, ninguém vai saber que sou eu, véi. E é GG, tio. Vambora. Então é isso aí. É isso aí, espero que você gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha, mano. Isso vai dar muito ruim. Valeu, falou. E agora eu vou pousar ali, mano. Que meu pai do céu, véi. Ah, Brasil. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri